Iniciando sua jornada de cura, nesta terça-feira, dia 6 de abril, a live ao vivo às 19 horas. Venha participar com a fisioterapeuta Sinara Venga Lopes e inicie a sua jornada de cura. Será um bate-papo descontraído com a fisioterapeuta Sinara Venga Lopes nesta live ao vivo às 19 horas. Iniciando sua jornada de cura, venha participar conosco!